A Polícia Civil mapeou as áreas com maior incidência de roubos a turistas no Rio de Janeiro. Os assaltos acontecem geralmente nos cartões postais da cidade e o principal alvo dos bandidos são os aparelhos celulares. Dá gosto de ver. Para cada lado que a gente olha, tem a imagem de um cartão postal. As pessoas que visitam a cidade adoram fotografar os vários pontos turísticos. Os criminosos sabem dessa movimentação e do entusiasmo dos turistas e se aproveitam de um momento de descuido para levar tudo o que vem pela frente. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo mapeou as áreas com maior número de ações criminosas. Em primeiro lugar, aparece a Lapa, com 458 casos de violência contra turistas. Em segundo, o Morro do Corcovado, com 239 ocorrências. Depois, Santa Tereza, com 146. Copacabana, com 117 registros. E Ipanema, com 67 ataques a pessoas que visitam o Rio. A cidade do Rio é tão maravilhosa que muitos turistas se esquecem dos riscos que ela pode oferecer. De acordo com a pesquisa, 90% dos casos de violência em pontos turísticos, como este aqui, são roubos simples, como o de um telefone celular, por exemplo. Por isso, entre um clique e outro, é bom ficar atento. A maioria dos turistas é vítima de furto, o chamado roubo sem emprego de violência ou grave ameaça. Lucas ficou tão encantado que deixou de lado a preocupação com a segurança. Com certeza, não tem uma forma de a gente não se distrair. Você olha para um lado e vê tanta coisa legal, olha para o outro também. O tempo é muito curto, a gente fica meio perdido olhando tanta coisa bonita que tem nessa cidade.